Música Bota fogo no swing Garota, se você chegar gostando do meu swing Então meu samba é bom, pois Swing é o teu swing Música 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 Caleta, você é o bebê do meu swing Balanço o corpo em cima Na doida febre do swing Ah, se você me der um beijo cheio de swing O dedo vai vir Violão, corpo nesse swing Música Mariana, você é Tendo um momento do meu swing Então vibra, pulsa, vem Hipnotizando o meu swing Dança se você quiser Um pouco mais do meu swing Eu dou mais do que Alguma coisa mais do teu O meu swing E aí, tiga, 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 dá Bata, tiga, 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 dá Dança, 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 dança Dança, dança, japonesa, carimbada E fica com o pecado Com o abrigo de Aritana, no rio Bata, 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 bata,im97ener Canta, bata, 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 bata Mas no boil é maquinito, cubanitas, arrendan A Mexicana, say, but that's all kind of African. Yeah, I'm a little bit out of Africa. I'm a big, 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 being an amar toilet, o dia apareceu, pausa para o meu swing, não grita a trisidão, prisioneira do meu swing, é você, mas ninguém, o termômetro do meu swing. Garota, você é o termômetro do meu suíço Garota, você é o termômetro do meu suíço